E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quiser dar uma moral aí pro nosso canal, o Pix estará rolando aqui embaixo na tela, que é o lojacanal do Negão, arroba gmail.com todos os dias. Eu agradeço você aqui no final da live, demorou? E aí, amor? Exatamente. Vamos falar sobre Dilma? Bora. Dilma, você não tá sentindo falta do nome dela em algum ministério? Eu tô, mano. Pra mim é coisa do patriarcado isso aí, não tem chamada. Ministério das Comunicações, pessoal... Acho que deveria ter mais mulheres também. Mais gays, tá ligado? Acho que deveria ter mais trans. Tinha que ter mais tudo também. Onde está... Onde é o lugar... Onde Lula, não. Onde Dilma vai se sentar nesta grande mesa chamada... Brasil. Brasil. Vamos ver. Entendeu? Aqui o pessoal do Poder 360 fez uma matéria já especulando ou com alguma pista aqui de onde ela... Qual o cargo que ela vai ocupar neste governo? Vamos ver depois do parça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a pagar as contas aqui, ó. Se liga nela aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Sol Angel Music, o canal da Solzinha, que vai fazer você relaxar, vai fazer você ficar tranquila, éba, poder estudar melhor, poder dormir melhor. E a Solzinha faz isso utilizando os sons da natureza, ela faz isso utilizando música celta, como você pode ver em vários vídeos que ela tem aqui, ó. vídeos com mais de seis horas, vídeos com oito horas de duração. Dá uma chegadinha aqui no canal da Solzinha, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ela possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal da Solzinha? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Vamos lá, Alessandro? Bora. Bora que é a hora. Dilma Rousseff deve ocupar um cargo no exterior. No exterior? No exterior. Aí estão tentando tirar Dilma do Brasil. Aí eu sou contra. Aí eu sou contra. Aí estão querendo tirar Dilma do Brasil. A ex-presidente Dilma Rousseff, de 75 anos. Só? Ela tem 75 anos. Ou só não? Tudo isso? Desculpa, Dilma. Falei ao contrário. Que, na verdade, eu acho que ela tá nova, tá ligado? Aí, tipo, falei ao contrário. Foi mal. Na verdade, eu quis dizer. Tudo isso? Tá ligado. Falei ao contrário. 75 anos. Deve assumir um cargo no exterior. O Poder 360 apurou que a ex-chefe do executivo tem dito a amigos que a oposição é bem... Que a posição é bem longe. O posto de Dilma no exterior já foi acertado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, ela pediu ao chefe do executivo um cargo que dispense sabatina pelo Senado. Ah, não. A casa julgou... A casa que julgou o impeachment da ex-presidente. Aí eu acho errado. Dilma foi afastada da presidência da República em 12 de maio de 2016, quando o Senado aprovou a abertura do processo de impeachment. O envio para a Casa Alta já havia sido autorizado pela Câmara dos Deputados em 17 de abril de 2016. O que é a Casa Alta? Deve ser o Senado, né? Casa Alta. Acima da Baixa. Acima da Baixa. Um dos possíveis destinos para Dilma é a presidência do Banco Brinks. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Nome informal para o NDB, o novo banco de desenvolvimento, na sigla em inglês. A operação, no entanto, seria complexa e não está confirmada. Então, aqui, Alessandro, é o Poder 360 fazendo especulações. Segundo leitor, segundo... Segundo leitor, segundo pessoas próximas, segundo vozes da minha cabeça. Os caras não tinham matéria. Caralho, essa foi foda, hein, mano? Os caras não tinham matéria e falaram assim, mano, de quem a gente vai falar que não vai dar merda para nós? Não vou falar da Dilma. A matéria que é uma grande... Aí alguém citou assim, imagina essa reunião. A reunião foi assim, ó. Gente, a gente precisa de uma matéria. Tá ligado? Precisa de uma matéria. Caralho, é o que o Anderson... Vou usar a sua piada, Anderson. Vou usar a piada do Anderson. Aí a gente... A matéria... O Poder 360 fazendo uma reunião. Gente, tá osso, a gente só vai ficar falando do Lula hoje, que é só o que tem. Só o que tem hoje, a gente vai falar do Lula. Joguem os assuntos. Joga os assuntos aí. Aí esse assunto é ruim, esse assunto é ruim, esse daqui não tem nada. Aí alguém levantou a mão e falou assim, mano, precisa preencher esse espaço aqui, ó. Vamos botar o quê? Ah, mano, fala da Dilma. Mas o que que tem a Dilma? O que aconteceu com ela? Ah, não sei, mano. Sei lá, inventa que ela tá querendo um cargo e o Lula quer mandá-la pra longe. Mas quer mandá-la pra onde? Pro Brinks. Tá ligado? É que ela tá de Brinks. Porque a gente tá de Brinks. É, gente, eu sinto muito. Mas aqui... E se alguém perguntar? E se alguém perguntar? Não, a gente fala que foram fontes próximas. Porque a gente não tem nada. Não tem uma fala da Dilma. Não tem uma fala do Lula. Não tem um nada. Tá ligado? Ó, o Poder 360 apurou que a ex-chefe do Executivo tem dito... Tem dito. Amigos... Amigos... Que a posição é bem longe. E daí... Aí os amigos não ficam de boca fechada. Aí daí, eu já sei, imaginação flui e você brinca com os dados, com os cargos e... Ai, caralho, essa foi foda. É uma grande brincadeira. Aí... Não, e a orelha da Dilma... Mano, fervendo agora. Tipo assim, mano, quem tá falando de mim, tá ligado? A orelha da Dilma... Eu amo o jornalismo brasileiro. A orelha da Dilma fervendo agora. E se alguém fala assim, mas que... Se a Dilma não gostar dessa história... Que amigo? Que amigo, mano? Que amigo é esse? É o cachorro amigo? É uma criança com um amigo cachorro? Um amigo oculto? Quem é esse amigo? Aí os caras falam, não, a gente não pode denunciar a nossa fonte. Tá ligado? Senão a senhora vai estar de brinques. A senhora vai estar de brinques. É isso, meu anjo. É isso. Ai, caralho, viu, mano? Antes de finalizar essa pílula... Só a Dilma pra fazer nada. Por isso que eu tenho saudades da Dilma. A gente dá risada, né? Por isso que eu tenho saudades da Dilma, mano. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens. O canal que mostra pra você aí não só como você faz pra reciclar o lixo da sua casa, da sua empresa, mas também como você faz uma moeda com esse lixo reciclável. E olha só quantos vídeos tem aqui. Tem vídeo ensinando como montar um ferro velho. Tem vídeo ensinando como comprar, como vender, sucata, quais os tipos de reciclagem. Peço pra você que venha aqui no canal Viver de Reciclagens. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Viver de Reciclagens, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.